Música Galera é incrível a quantidade de pessoas técnicos, robistas que trabalham com a ponta do ferro de soldar ou da estação de solda dessa maneira e isso aqui é praticamente inaceitável por que? porque imagina a qualidade da sua solda eletrônica se nem a ponta do seu ferro de soldar tem uma qualidade show de bola ela não tem brilho, não dá aderência na solda só espelhe, forma aqueles famosos cocôzinhos de pomba durante a sua soldagem eletrônica gente, isso aqui é primordial ser eliminado limpo e deixar essa ponta aqui com qualidade pra que você possa montar os seus projetos como por exemplo, a fonte de alimentação ajustável que a gente monta lá no curso de eletrônica fácil com a galera tá? o robô seguidor de linha entre outras placas e projetos eletrônicos então fica até o final desse vídeo que eu, professor Rodolfo especialista na área de eletroeletrônica e soldagem de placas eletrônicas vou mostrar pra vocês o passo a passo de o que fazer e o que não fazer pra deixar essa ponta aqui desse jeito e aliás, deixar ela simplesmente brilhante, incrível e sensacional beleza gente? vamos nessa! claro galera, se vocês quiserem aprender a montar projetos mão na massa, hands on com a aprendizagem da eletrônica do absoluto zero diodo transistor, resistor regulador de tensão soldagem, dessoldagem, ferro de soldar técnicas de soldagem, manutenção medição com multímetro, osciloscópio e muito mais com o professor que tá preocupado com vocês pra ensinar eletrônica de verdade acessa o link aí da descrição do vídeo e conheça o nosso curso de eletrônica fácil curso incrível e sensacional com a minha tutoria diretamente com vocês e o WhatsApp tá simplesmente show de bola tá bom? vamos lá! meus queridos estão ditados né que nada que esteja ruim que não possa piorar né então olha só primeiro a ponta já tá totalmente péssima né, desse ferro de soldar aqui tá bom? então o que acontece? ainda a pessoa pega uma esponja vegetal né olha o erro número 1 aqui ó pega uma esponja vegetal seca que veio no próprio suporte no próprio kitzinho aqui do suporte pra ferro de soldar né e fala lá, vou limpar a ponta então olha só o assassinato da esponjinha vegetal olha o que acontece ó ó, a pessoa faz isso aqui ó olha que dó tô até estragando aqui ó a esponjinha pra mostrar o erro clássico pra vocês pessoal ah, eu vou limpar a ponta do meu ferro de solda Rodolfo tá? olha só tá ficando limpinha tá ficando cada vez mais ridícula péssima qualidade gente olha só que horrível vou dar um zoom aqui pra vocês ó a pessoa pega e tem coragem de fazer isso aqui ó ó, tô eu tô fazendo aqui tô fazendo isso aqui pelo bem da ciência tá? mas o que tá totalmente errado mas eu vejo muitos alunos técnicos robis fazendo isso aqui ó você está assassinando está estragando tanto a esponjinha vegetal tá? que muita gente ainda usa pra fazer a limpeza da ponta dos ferros quanto a própria ponta tá? isso aqui é inaceitável você não pode passar a ponta do ferro de soldar que tá tipicamente a 400 graus numa esponja vegetal seca tá? não faça isso só vai piorar a sua situação outro erro clássico inaceitável mais um pessoal é o técnico tá? a pessoa que tá trabalhando com ferro de soldar e que tem se você tem que preservar a qualidade do seu material é achar que isso aqui ó é piscina né? achar que isso aqui é tanque de lavar roupa tá? olha só olha o que a pessoa faz com esponjinha vegetal a esponja vegetal pra você fazer a limpeza da ponta do seu ferro de soldar ela tem que estar umedecida e não assim ó ó saca só pessoal olha aqui ó ó ó quer ver? ó o que acontece pessoal quando eu passo a ponta do ferro de soldar aqui ó ó ó ó ó ó olha o choque térmico violento que tá gerando aqui ó ó toda vez que eu faço isso aqui ó o ferro de soldar tava a 400 graus eu pego e coloco a ponta do ferro num negócio que tá assim ó ó ó quanto aluno robista e técnico ainda eu vejo fazer isso aqui ó ó ó ó ó o que acontece aqui ó ó você tá fazendo isso aqui com a sua ponta do ferro meu amigo tá totalmente errado tá a única diferença que você tá fazendo isso aqui ó só que na sua esponjinha ó qual que diferença faz você tá estragando a ponta do seu ferro de solda por quê? toda vez que você pega a sua ponta do ferro de soldar que tá a 400 graus e coloca no meio da água você tá gerando um choque térmico extremamente violento olha isso tá e isso aí vai gerar o que? totalmente microtrincas tá devido ao choque térmico então muito quente água muito quente água muito quente água isso que vai vai fazer é com que as trincas na ponta do seu ferro de solda tire toda a camada protetora o banho protetor que tem lá de cromavanado e outras ligas na ponta pra que você tenha uma prevenção contra a oxidação pra que você tenha uma ótima aderência do estenho na sua ponta ou seja você está mais uma vez parabéns estragando a ponta do seu ferro de soldar tá bom? então erro número 2 clássico então o erro 1 aqui ó a pessoa estragou a esponjinha parabéns e o segundo é fazer com que a ponta do ferro de soldar nade na piscina da esponjinha tá então tá totalmente errado ah galera outro erro clássico pelo amor de Deus é inacreditável né então o fabricante do ferro de soldar das pontas do seu ferro de soldar está lá tanto tempo pesquisando contratou engenheiros desenvolvedores cientistas pesquisadores pra escolher basicamente a liga o material metálico que vai proteger né que vai estar aqui ao redor da ponta do seu ferro de solda pra proteger contra a oxidação pra facilitar a aderência da solda facilitar a transferência térmica e aí o camarada o que ele faz ele pega uma lixa né e acha que daí ah vamos tirar a oxidação da ponta do ferro o cara faz isso aqui ó pode parar meu querido pelo amor de Deus não faça isso quando você passar lixa quando você passa lixa na ponta do ferro de solda você estará removendo toda essa película protetora da ponta do seu ferro de solda pelo amor de Deus não faça isso isso é ridículo tá bom gente não peguem a ponta do ferro de soldar de vocês e passam sobre a lixa porque você isso aqui custa caro tá tem pontos que custam 40, 50 reais se você passar na lixa você vai tirar toda a película protetora que facilita a aderência da solda e que torna o seu processo de soldar a transferência térmica com muito mais qualidade não passe lixa na ponta do seu ferro de solda para tirar impureza muito menos esmeril pelo amor de Deus então tem gente que isso aqui é produção de faca então está lá a pedra passa a ponta do ferro de solda para lá e para cá no esmeril pelo amor de Deus não cometa mais esse erro brutal tá bom ela tem que estar assim apenas umedecida então você vai um pouquinho de água só eu peguei um pouquinho de água que caiu aqui basicamente que estava aqui e apenas umedecer a nossa esponjinha vegetal tá bom umedecer a esponjinha vegetal aí você pega a ponta do seu ferro de soldar e aí você vai passando lentamente para fazer a limpeza dela mas antes disso o que você tem que fazer eu recomendo que você tente estanhar a ponta do seu ferro de solda mas como Rodolfo só meus queridos então é o seguinte você pega então a sua ponta do ferro de soldar tá vou pegar aqui uma liga de solda mostrar aqui para vocês como é que a gente poderia fazer então para a gente fazer a limpeza é ideal que você tente estanhar a ponta então o que você faz você vem aqui está vendo que não está dando aderência está formando as bolatinhas enquanto estiver formando bolatinha cocôzinho de pomba e só caindo para baixo quer dizer que a nossa ponta está totalmente oxidada depois quando ela começar a dar aderência na ponta do ferro de soldar quer dizer que o fluxo que está na ponta ele já está ajudando a fazer basicamente a limpeza de tais impurezas que penetraram e estão cada vez tirando a qualidade de soldar da nossa ponta do ferro então você faz o seguinte ó tá se você for usar esponjinha vegetal você pega aqui a liga de solda derrete e depois que você derreteu aí com a esponjinha úmida ó ó aí você vai passando aqui ó tá ó com a esponjinha úmida tá bom sem gerar aquele choque térmico brutal olha como já melhorou tá agora o que a gente vai fazer aqui ó vou derreter mais estanho tá bom olha só como já está facilitando pra caramba a aderência tá vendo ó então já está ficando bem melhor do que estava olha só pessoal tá vendo ó então aqui você pode ver que quando derreter o estanho ele já vai dar aderência ó olha lá tá vendo ó e aí quanto mais eu derreter mais aderência vai dar tá bom mas gente ainda sinceramente eu não gosto de verdade de usar a esponjinha vegetal por quê? porque esse choque térmico que você vai gerando tal e essa limpeza de impurezas na minha opinião nunca fica perfeita tá então o gran finale está agora no final do vídeo então saca só essa dica que eu vou passar aqui pra vocês tá bom eu ainda não não condeno quem usa a esponjinha vegetal tá mas hoje existe esse utensílio aqui ó o que que é esse cara aqui é uma esponja metálica para limpeza de ferro de solda esponja metálica grava bem o nome eu tô colocando alguns links aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem esse produto show de bola também tá bom ó então o que que isso aqui é uma esponja metálica que vem aqui basicamente num receptáculo onde esse receptáculo aqui ele vai armazenar todo o excedente das impurezas que vão ser limpas através dessa esponja metálica tá bom ó então essa esponja metálica aqui ela vai pegar ela primeiro ela está a temperatura ambiente segundo não precisa de água não precisa de nada ela por si só é abrasiva e sendo abrasiva quando você colocar aqui a ponta do seu ferro de soldar ela irá absorver e eliminar todas as impurezas que tiveram na sua ponta como usar ó você vem aqui ó aplica aqui dentro ó e aí você vai girar suavemente assim ó sem gerar impacto com a parede protetora tá bom ó ó ó porque todas as vezes que você fizer isso aqui o que que vai acontecer olha lá que bacana gente vai ficar espetacular hein o que que vai acontecer você vai limpar a ponta do seu ferro de soldar e como ela é abrasiva tá bom cada vez que você vai passando ela vai absorvendo as impurezinhas tá olha só incrível gente tá olha só isso aqui ó olha que linda pessoal brilhante show de bola ó então você segura aqui ó ó e vai passando aqui ó suavemente e tal e aí vocês vão ver a diferença que vai dar tá olha lá fez isso aqui a primeira vez aí qual que é o segredo qual que é o truque Master Blaster Ultra você pega um pouquinho de estanho e aí você já vai derretendo olha lá ó ó ó ó começou a derreter um pouquinho de estanho o que que você já faz já vai lá e continua a sua limpeza ó tem gente que pega a famosa pasta para soldar tá bom e pega a ponta do ferro de soldar e faz isso aqui ó ó tá bom ó porque a pasta de soldar ela é usada pessoal pra você fazer limpeza de oxidação das ilhas de solda na placa eletrônica então a gente faz isso aqui ó eu não gosto de fazer mas a gente faz isso aqui ó ó ó porque quando você tá fazendo isso aqui o que que acontece como a pasta para soldar ela tem propriedades de limpeza de oxidação e você tá pegando e tá fazendo isso aqui ó o que que você tá fazendo na verdade você tá pegando o produto da da nossa pasta para soldar tá reagindo aqui na ponta e aí você pega a sua bucha metálica de limpeza quando você passa assim ó a ponta fica ainda mais perfeita tá bom mas eu não gosto de fazer isso aqui diretamente aqui no potinho por quê? porque isso vai fazer com que ele fique totalmente furado totalmente péssimo a utilização posterior a isso tá bom então o que que geralmente eu faço pra potencializar ainda mais a utilização da nossa esponjinha metálica eu faço o seguinte pego o fluxo pastoso e aplica aqui dentro ó ele aplica aqui dentro da sua do do encapsulamento aqui do receptáculo metálico que abriga a nossa a nossa querida esponjinha de limpeza da ponta do ferro de solda tá? por quê? porque o fluxo pastoso ele serve assim como a pasta para soldar pra fazer a limpeza né? da placa eletrônica e eliminação das impurezas e aí o que acontece como o fluxo já tá aqui tá? isso aqui não é obrigatório fazer isso aqui só vai tender a potencializar ao máximo a limpeza da ponta do seu ferro de soldar tá bom? e aí o que você faz? a ponta tá meio oxidada então você faz assim ó vai passando aqui assim ó por quê? porque daí como na esponja vai ter o fluxo pra fazer a limpeza o que que acontece? a tendência olha só como que saiu a ponta gente olha lá ó mais uma vez hein presta atenção ó ó ó pega a sua pontinha e tal olha lá como que ela sai ó ela sai totalmente brilhante pessoal ela sai incrível espetacular sensacional tá bom? olha lá então aqui é a ponta do tipo faca pessoal tá bom? e aí o que acontece? olha só tá vendo aqui o jeito que ela tá agora não tá tão oxidada assim tá bom? mas vamos ver o potencial de limpeza aqui da nossa bucha na nossa esponja metálica ó saca só ó ó vamos ver como que ela vai sair então você pega aqui e tal olha lá que incrível hein olha lá gente tá vendo ó ó o potencial de limpeza disso aqui é simplesmente inacreditável tá? e aí pessoal o que acontece? se a sua ponta ela está limpa ela tá totalmente show de bola livre de qualquer tipo de impureza quando você for soldar você não vai contaminar a sua placa eletrônica olha só que brilhante pessoal aí quando você vem com o seu fiozinho de solda olha só como ele dá aderência ó presta atenção ó ó ó uma coisa linda tá vendo aqui ó ó ó tá vendo ó não tem uma impureza não tem uma sujeirinha preta lá por quê? porque basicamente as oxidações foram todas absorvidas aqui pela nossa esponja metálica de limpeza tá? então não sou nada contra quem usa ainda a esponja vegetal mas pessoal dica do professor Rodolfo quer fazer limpeza espetacular da ponta do seu ferro de soldar? usa aí a esponja metálica tá bom? vou colocar alguns links aqui na descrição do vídeo pra você aprender a pesquisar sobre isso aqui também o custo-benefício é gigantesco simplesmente show de bola eu tenho certeza que vai potencializar ao máximo as limpezas da ponta do ferro de soldar e as suas soldagens eletrônicas das placas eletrônicas hoje e no futuro com toda certeza tá bom? espero que você tenha curtido demais essa dica do canal Eletrônica Fásica e do professor Rodolfo pra todos vocês pra ajudar vocês a serem cada vez mais melhores profissionais técnicos robistas e amantes do mundo da eletroeletrônica tá bom? galera não esquece de se inscrever no canal deixar o seu like detalhe hein quer fazer um curso de eletrônica completo comigo o professor Rodolfo com toda a família de mais de 180 alunos do Eletrônica Fácil de forma incrível e sensacional tá imperdível galera conhece aqui os links estão na descrição do vídeo do nosso curso de eletrônica fácil sendo cursoseletronicafácil.com.br lá você pode também baixar o seu ebook do livro gratuitamente pra você conhecer a nossa didática e o nosso material que tá simplesmente show de bola tá bom? não esquece de entrar também no nosso canal do Telegram onde a gente manda insights sacadas diárias fantásticas sobre o mundo da eletroeletrônica tá bom? um forte abraço do professor Rodolfo tamo junto fiquem com Deus e até mais!